O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, suspende decisão que permitia funcionamento de franquias dos Correios sem licitação. A tutela antecipada foi concedida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em ação ajuizada pela Associação Brasileira de Empresas Prestadoras de Serviços Postais, a AbraPoste. A entidade pretendia ver reconhecido o direito de que as franquias concedidas antes da vigência da Lei de 2008 permanecessem em atividade até que novos franqueados de agências de Correios, contratados por meios de licitação, entrassem em operação. Mas o presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, ao decidir pela suspensão da liminar, considerou que ficou caracterizada de lesão ao horário, uma vez que as comissões repassadas pelos Correios não estão sendo destinadas às pessoas que atendam os requisitos constitucionais e legais. O ministro ressaltou também que a decisão considera a existência de risco à ordem social e que a Constituição Federal vincula expressamente a prestação de serviços públicos remunerados por particulares à prévia licitação.